Surubinha de leve com essa chuca maluca Vou catucar, vou botar, vou catucar nessas putas Vou catucar, vou botar, vou catucar nessas putas Então vem safada, filha da puta Vem de quatro e toma, piroca dura Vem de quatro e toma, piroca dura Pede, pede botadão, pede, pede botadão Vou botar, vou botar com pressão Bandida, toma catucar não Bandida, toma catucar não Atenção pro moleque, o moleque tá dando trabalho Liguei BR4, mais procuradas piranha Da EBR, mona pra safado Mona pra safado Surubinha de leve com essa chuca maluca Surubinha de leve com essa chuca maluca Vou catucar, vou botar, vou catucar nessas putas Vou catucar, vou botar, vou catucar nessas putas Então vem safada, filha da puta Vem de quatro e toma, piroca dura Vem de quatro e toma, piroca dura Pede, pede botadão, pede, pede botadão Vou botar, vou botar, vou botar com pressão Vou botar, vou botar com pressão Bandida, toma catucar não Bandida, toma catucar não Atenção pro moleque, o moleque tá dando trabalho Liguei BR4, mais procuradas piranha Da EBR, mona pra safado Quando o PH chega nas no YouTube fudeu